A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Graças a Deus, queridos, mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje o tema é fundamental, bastante edificante. Eu tenho certeza que esta Palavra, que será ministrada nesta oportunidade, estará impactando a sua vida. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, a glória do Segundo Templo. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, Ageu 2, verso 9, vamos prestar bem atenção na leitura da Palavra. Assim diz a Palavra de Deus, Ageu 2, 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós te damos muitas graças, porque o Senhor magnificou o teu nome e a tua palavra acima de tudo. E nós nos prostramos, neste tempo que iremos passar aqui diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, nós estamos na dependência do teu Espírito, para que Ele revele a sua palavra aos nossos corações. Nosso Pai, não permita que sobre as nossas mentes venham pairar algumas dúvidas, mas nos leve a conhecer plenamente e totalmente a verdade da sua palavra. Esteja repreendendo toda a ação de Satanás, que tenta fazer com que aqueles que nos escutam nesta oportunidade, possam vir a não ter entendimento daquilo que vai ser dito. Pai, é a tua palavra, tua palavra poderosa, e nós a confiamos a ti. E nós sabemos, pela mesma palavra, que esta palavra não voltará para ti vazia, mas fará aquilo que lhe apraz e irá prosperar para a qual foi designada. Nós entregamos, Pai, a tua palavra, para que o Senhor a abençoe e devoa para nós, para que ela nos edifique, nos restaure, nos regenere e seja designada para a qual o propósito dela veio fazer neste mundo. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, este texto aqui, ele é muito profundo. Então, eu quero chamar a sua atenção, para que você fique bem concentrado, para que você não se distraia, porque senão você não irá compreender a verdade da palavra de Deus nessa ministração. Neste texto aqui, tão gracioso, Deus está dizendo que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Então, logicamente, que a primeira casa, ela era revestida de glória. Vocês se lembram perfeitamente que o tabernáculo foi erigido para que Deus, então, habitasse no meio do seu povo. Lá naquele texto tão precioso, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que o santuário que foi feito, que Deus pediu para que Moisés fizesse, era segundo a prescrição que Deus havia revelado para Moisés. Era para Moisés fazer o tabernáculo da forma que o Senhor havia mostrado para ele. E aquele tabernáculo armado lá no deserto, era o lugar, era o local exclusivo, onde Deus resolveu manifestar a sua presença, onde Deus ali, simbolicamente, ele residia, ele habitasse. Por isso que a história do tabernáculo, também conhecida como a tenda da congregação, não é uma mera descrição de um santuário qualquer, sem um significado mais profundo. Irmãos, vamos considerar aqui esta pergunta. Que sentido teria dedicar tantos capítulos da Bíblia à descrição tão detalhada de todas as medidas, pesos e materiais? Por favor, esta casa aqui, ela não podia ser edificada segundo as ideias dos homens, humanas. Ela deveria ser edificada porque Deus tinha este desejo, que era habitar no meio do seu povo. Aquele texto de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, a Bíblia diz assim, Irmãos, entendam uma coisa. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, o desejo do Pai era habitar com o seu povo. Mas como todo o povo de Israel, ainda que era povo de Deus, havia nascido com uma natureza perversa e pecadora, porque herdaram essa natureza, assim como nós também herdamos uma natureza perversa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles também. Jesus Cristo não havia vindo a este mundo ainda. O verbo não havia sido feito carne. Ele estava, ele era um com o Pai ainda. Mas Deus amava o homem. Deus, o desejo do seu coração, era sempre habitar com o homem, dentro do homem. Então, ele diz para Moisés, Você vai me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então, amados, o nosso Pai, ele mesmo mostrou ali o modelo a Moisés, quando esteve com ele durante 40 dias ali no Monte Sinai. Amados, é por essa razão que, na descrição da construção, nós lemos repetidamente que era para fazer tudo segundo o Senhor tinha ordenado. Era tudo segundo o Senhor tinha mostrado. Por isso que o tabernáculo seria algo que homem algum teria imaginado. Partiu do coração do Pai. Agora, o tabernáculo era uma figura ali da igreja. Era uma figura também do nosso corpo, porque hoje, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, em nossa inclusão no seu corpo, quando ali, pela fé, nós participamos da nossa morte e ressurreição, nós somos feitos por Deus, habitação de Deus Pai, habitação de Deus Filho e habitação de Deus Espírito Santo. Então, nós somos a habitação do Espírito. Por quê? Porque quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo, nós somos ali batizados com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem habitar entre nós. Você precisa de saber disso. Em 1 Coríntios 3, versos 16, a Bíblia vai dizer isto. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, é santo. É santo porque Deus, ele é santo, e quando ele habita em cada um de nós, ele nos faz santos. Nos faz meros crentes, mas nos coloca em uma posição de santos. Então, aqui está claramente dizendo que o Pai, pelo seu Espírito, vem habitar em nós. Vem habitar em nós. Então, aí, em 1 Coríntios 6, verso 19, a Bíblia vai revelar que quando cremos em nossa morte e ressurreição de Cristo, com Cristo, nós somos habitados pelo Espírito de Deus e pelo Espírito Santo. Agora, não adianta você achar que tem o Espírito Santo e é a habitação de Deus se você não passou pela obra da cruz. A cruz e a nossa co-crucificação com Cristo, porque nós fomos atraídos em Cristo, fomos crucificados e fomos mortos com Cristo. Quando cremos neste fato da verdade da palavra de Deus, aí sim, o nosso pecado é crucificado e morto, porque ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele só pode tirar o meu e o seu pecado na cruz quando ele morreu, mas ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si o meu e o seu pecado e nós morremos ali no corpo santo do Senhor Jesus Cristo e ele nos fez habitação dele mesmo. Então, somos morada de Deus e somos também morada do Espírito, porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. É algo que você também precisa saber. A Bíblia diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, eu quero que você observe uma coisa. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, a Bíblia fala que eu e você nós somos a habitação de Deus e aqui em 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia está dizendo que nós somos a habitação do Espírito Santo e não só isso. Falta uma pessoa aqui, não falta? Falta Cristo, claro. Se Deus habita em nós, e se o Espírito Santo habita em nós, então o Espírito de Cristo também tem que habitar em nós. Por isso que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama a Abba Pai. Então, aqui ficou a trindade completa. Nós vimos 1 Coríntios 3, 16 e 17, que somos habitados pelo Espírito de Deus, ou seja, Deus habita no interior de todo aquele que morreu com Cristo. E em 1 Coríntios 6, verso que nós lemos 19, fala que o Espírito Santo habita em nós. E aqui fala que o Espírito do Cristo, de Cristo, habita também em nós. Então, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele habita em nós. Quando nós guardamos, retemos a sua palavra. Jesus disse lá em João 14, verso 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa graciosa, grandiosa, maravilhosa, estupenda. Isso é algo gracioso demais. Então, vocês vejam que, por isso que esta casa, que é o meu corpo, o seu corpo, o corpo dos irmãos, nesta última casa, a glória era maior do que a primeira, porque Deus vinha habitar lá no tabernáculo. Ele tinha glória, porque quando Deus descia ali no tabernáculo, ninguém podia entrar, porque a glória do Senhor enchia o templo. A glória de Deus é a sua própria presença, porque onde está a presença do Senhor, também está a sua glória. e Ele enche terra, céus e mar, com a sua presença. Então, quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, eu e você somos feitos por Deus, filhos de Deus, novas criaturas, totalmente lavados com o sangue do cordeiro, e a cruz de Cristo tratou com o corpo do pecado, crucificando, matando, deixando ele totalmente desempregado. Isso significa que eu e você, nós somos livres, livres em Cristo. Irmãos, vocês se lembram que a primeira casa, que era o tabernáculo, aquele tabernáculo, ele era uma tenda portátil, que os israelitas, eles carregaram nos 40 anos de vagações, de peregrinação no deserto, e durante seus anos na Terra Prometida, até que Salomão, ele veio a construir o primeiro templo. A época era, mais ou menos, no ano 1450, a 950, antes de Cristo, o que significa que o tabernáculo, ele teve uma carreira cerca de 500 anos. Irmãos, o tabernáculo, na realidade, ele nos revela uma clara convicção da certeza do céu na Terra. Mas, talvez, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Por que esse tabernáculo, a casa de Deus, está no meio desse povo? Por quê? Porque Deus, ele se interessa por essa gente. Por que não deixa as pessoas à sua própria revelia? Por que Deus não fica no céu? Mas, Deus, ele desce do céu, porque o seu desejo era habitar entre os homens, não só nos dias do Israel antigo, mas também se aplica ao nosso tempo. Lembra daquele texto glorioso, lá em Apocalipse, 21, versículo 3? O que está escrito lá? Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, na consumação final, quando a igreja for arrebatada, vai se cumprir o propósito do Pai, que era levar muitos filhos à glória e fazer com que todas as coisas convijam em torno de Cristo, e que o próprio Deus estará habitando conosco, como aqueles que realmente passaram pela cruz, como aqueles que tiveram seus sangues lavados ali no sangue do Cordeiro. Então, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e hoje é a nossa vida, hoje ele habita em nós pela fé, e nós habitamos nele pela fé, porque está escrito em Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. Amados, nos dias atuais nós estamos presenciando um valor exagerado ao templo como casa de Deus, ao invés da palavra de Deus e da preciosa comunhão entre os irmãos. Hoje as pessoas estão dando muita ênfase a ir à igreja, porque é no templo que Deus habita. Meus irmãos, a palavra fala de uma forma tão clara que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Hoje nós estamos vendo pessoas obcecadas por bênçãos, que se elas não estiverem no templo não serão abençoadas e que fora da igreja jamais irão receber coisa alguma. Essa ideia de Deus habitar no templo feito pelos homens não funciona. Nunca foi da vontade do nosso Pai Celestial, do nosso Deus Santo, que se construísse um templo para a sua habitação. Sabe por quê? Está escrito lá no livro do profeta maior, Isaías, capítulo 66, versículo 1, está escrito assim, Deus faz uma pergunta, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Está vendo? Que casa que vocês estão construindo para mim? Vocês acham que eu vou habitar numa casa que é feita por mãos de homens? Claro que não. Vocês se lembram, há muito tempo atrás, quando o rei Davi, ele estava ali em sua própria casa, ele disse ao profeta Natan que não seria justo ele habitar num palácio de cedro e a arca do Senhor permanecer numa simples tenda. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natan dizendo, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 6, Deus disse a Natan o seguinte, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-meás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda em tabernáculo. Está vendo? Deus não habita em casa feitas por mãos humanas. Agora, em nosso texto que nós lemos inicialmente, Deus disse que a glória desta última casa seria maior que a da primeira. Agora, de qual casa ele está se referindo aqui, meus irmãos? De qual casa? Em qual lugar Deus daria a sua paz? Lembra lá do texto de Agê 2,9? A glória desta última casa será maior do que a primeira. diz o senhor dos exércitos. E neste lugar, ou seja, nesta última casa, ele daria paz. Agora, irmãos, qual lugar que ele vai dar a paz? Aqui, com toda certeza, o nosso Deus está falando do seu desejo em habitar entre os homens, mas existe um grande impedimento, porque essa casa está completamente corrompida pelo pecado. e Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem e de habitar dentro do homem e o tabernáculo é uma prova maravilhosa desse fato. Irmãos, e aí você, todos nós nascemos neste mundo portador de uma natureza corrompida pelo pecado, tornando a velha casa infestada pelo cupim e o mesmo pecado é o principal residente desta velha casa, porque fica muito claro quando nós lemos sobre a casa velha, a casa velha está se referindo a Adão e a nova casa é Cristo, lembra lá de 2 Coríntios 15 verso 45, o que está escrito? Está escrito assim, 1 Coríntios 15 verso 45, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão porém é espírito vivificante então aqui nós temos duas casas uma casa velha que é Adão e a nova casa que é Cristo por isso que a palavra fala que a glória desta última casa que é Cristo seria maior do que a primeira que era onde Deus habitava lá no tabernáculo está me compreendendo irmãos? por isso que fica tão patente tão claro que a glória desta última casa que é Cristo será maior que a primeira que era Adão porque a primeira casa ou primeiro conserto ou pacto já está ultrapassado ele já ultrapassou e a bíblia nos diz lá em hebreus 8 verso 13 olha que texto maravilhoso hebreus capítulo 8 versículo 13 está escrito o seguinte presta atenção na leitura quando quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer então amados compreendamos uma coisa aqui muito importante a velha vida que eu e você nós herdamos de Adão nos torna pessoas imundas porque temos uma natureza maligna na qual faz com que esta casa fica inabitável pelo Deus soberano mas o Deus soberano ele quer habitar nesta casa e ele não desiste do homem mas contudo meus irmãos existem muitos ministros que ainda não passaram pela experiência do seu novo nascimento em Cristo e chegam na velha casa e até expulsam seu habitante que é o diabo e não tendo nada para oferecer simplesmente a deixa mais bonita e ornamentada espera demais a espera de mais espíritos malignos e é exatamente isso que ocorre hoje uma pessoa que não é regenerada que não é nova nascida que não é filho ou filha de Deus essa pessoa pode pregar a bíblia essa pessoa pode pregar as escrituras sagradas pode orar pode ir para os montes pode frequentar as igrejas pode ser pastor pode ser líder de louvor sem contudo ter a experiência do novo nascimento é por isso que quando as pessoas estão endemoniadas eles vão lá expulsos em nome de jesus o diabo sai mas veja o que acontece aqui é quando nós expulsamos o demônio da vida de uma pessoa se nós não preenchemos a vida dessa pessoa com o evangelho da graça essa casa fica vazia fica varrida fica bonita fica ornamentada isso é o que a religião tem feito com as pessoas expulsa o demônio mas não prega a cristo crucificado a casa fica vazia mas fica bonita vamos ver o que que acontece matéus 12 de 43 ao 45 a bíblia diz assim quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando repouso porém não encontra por isso diz voltarei para minha casa de onde saí tendo voltado a encontra vazia varrida e ornamentada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habita ali e o último estado daquele homem torna-se olha irmãos torna-se pior do que o primeiro e jesus está dizendo aqui no verso 45 assim também acontecerá a esta geração perversa ou seja as pessoas vão lá expulsa o demônio no nome de jesus mas o demônio vai embora aí a pessoa vai para a igreja ela recebe um monte de doutrinas um monte de regras um monte de mandamentos faça aí não faça isso não faça aquilo você tem que se esforçar para ser uma pessoa boa queridos isso não é cristianismo isso aí é pura religião isso faz com que as pessoas sejam levadas para o inferno pastor cláudio você está dizendo que uma pessoa que não tem a vida de cristo ela pode expulsar demônio pode onde é que está escrito isso foi jesus quem disse lá em mateus 7 versículo 22 quando jesus estava se referindo ao julgamento quando todos seriam julgados porque muitos naquele dia vão dizer para ele o seguinte vamos ler o texto em mateus 7 verso 22 e 23 diz assim muitos naquele dia hão de dizer-me senhor senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade então percebe aqui que eles profetizaram em nome de jesus eles expulsaram demônios em nome de jesus e no nome de jesus fizeram muitos milagres e curas e maravilhas contudo nunca tinham passado pela experiência do novo nascimento nunca creram em sua morte ressurreição com cristo estamos entendendo aqui irmãos e as pessoas foram iludidas foram enganadas por isso que quando o espírito maligno sai da casa de um homem que é o seu próprio corpo ele anda ali e fica vagando por lugares aí ele diz olha e ele não encontra lugar para habitação ele diz voltarei para a minha casa de onde saí e quando ele volta encontra a casa vazia varrida ornamentada cheio de religião mais vazio de cristo são os evangélicos vazio do evangelho amados temos que entender uma coisa assim como foi no passado era da vontade de deus habitar dentro do homem mas por causa do pecado deus ele habitava na tenda da congregação bem próximo do seu povo escolhido porém não com o povo não dentro do povo e nós sabemos pela palavra de deus que o seu propósito eterno de deus teria de ser executado mas para isso se tornar uma realidade deus precisava construir uma nova casa feita por ele mesmo irmãos o nosso pai o nosso deus ele nunca fez e jamais fará reforma em qualquer pessoa no entanto para deus construir um lugar para sua habitação ele primeiro tem que destruir a velha casa para depois edificar uma nova casa nós lemos isso lá no profeta maior profeta jeremias capítulo 1 versículo 10 que diz o seguinte para arrancares e derribares para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares então para deus edificar ele tem que arranca para deus edificar ele tem que arrancar tem que derrubar e tem que destruir e arruinar e só depois deus vai construir alguma coisa entende irmãos então quando nós fomos atraídos no corpo santo de cristo naquela cruz o nosso deus em cristo ele destruiu a nossa velha casa e também expulsou seu residente que é o diabo lembra do evangelho de joão capítulo 12 31 e 32 jesus disse o seguinte chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo então você precisa de crer que lá naquela cruz quando jesus nos atraiu ele também expulsou da velha casa o espírito maligno que nos controlava que nos dominava aquele veneno que foi inoculado dentro de nós que ele entrou pela vida então ele tem que sair pela morte e foi lá na cruz no corpo de cristo quando ele nos atraiu a si quando fomos incluídos em cristo ali ele disse que o seu príncipe que é o diabo seria expulso porque ele nos atrairia e foi isso que ele fez ele já nos atraiu porque a obra foi consumada lá na cruz do calvário jesus nos atraiu com a finalidade de exterminar de acabar de demolir a velha casa que herdamos de adão foi lá na cruz romano 6 6 a bíblia diz assim sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos então lá naquela cruz quando fomos atraídos em cristo ele destruiu a nossa velha casa a habitação de demônios nós tínhamos uma lesião de demônios habitando em nós mas lá naquela cruz jesus não reformou a nossa vida jesus não melhorou a nossa velha vida ele destruiu a nossa velha vida porque está escrito que sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído foi destruído então quando cremos na nossa crucificação com cristo a casa velha foi ao chão caiu foi desocupada já não existe mais que obra perfeita de destruição meus irmãos mas deus que é o arquiteto ele sabe fazer uma casa perfeita para a sua morada para a sua morada lembra lá de hebreus 11 versículo 10 a palavra fala que deus ele é o arquiteto e o edificador ele destrói mas ele constrói algo tão perfeito e dentro desta nova casa ele vem habitar deus pai deus filho deus espírito santo como nós já lemos anteriormente no começo da nossa mensagem amados isso é tão glorioso isso é tão precioso a glória desta última casa será maior do que a primeira diz o senhor dos exércitos agora presta atenção neste lugar darei a paz diz o senhor dos exércitos neste lugar darei a paz ou seja nesta nova casa por isso que a obra da cruz foi uma ação de aniquilamento total desta velha casa por isso eu e você que cremos recebemos os efeitos da justiça que é a paz nesta casa porque se a justiça não for satisfeita nesta casa não pode ter paz porque o perverso a bíblia diz que para eles não há paz Isaías 57 21 a bíblia diz assim que a velha casa para os perversos diz o meu deus não há paz então não há paz na velha casa agora quando cremos que fomos crucificados juntamente com cristo a bíblia diz em Isaías 32 verso 17 o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre é uma casa que nunca vai desabar porque ela foi heresida pelo nosso deus que é o arquiteto e o edificador jesus cristo disse eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela porque é uma casa nova é uma casa protegida pelo próprio senhor como disse Isaías que o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre leia lá Isaías 32 verso 17 fala no final que é repouso e segurança para sempre estão entendendo aqui por isso que nesta casa quando nós nascemos de novo satanás ele não pode tocar mais ele não pode tocar está escrito lá em primeira joão primeira joão primeira carta do apóstolo joão capítulo 5 versículo 18 que diz o seguinte sabemos que todo aquele que é nascido de deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de deus o guarda e o maligno não lhe toca a bíblia está dizendo aqui que quando eu creio que eu morri e ressuscitei com cristo e eu sou feito uma nova casa e o maligno não lhe toca olha irmãos eu já vi muitos crentes possuídos pelo demônio isso significa que eles são crentes sim mas não são nascidos de novo não são nascidos porque o novo nascido o verdadeiro filho de deus satanás não tem mais autoridade nem para tocar porque quem nos guarda é o senhor e somos guardados pelo poder de deus conforme disse lá o apóstolo pedro na sua primeira carta vocês devem conhecer primeira pedro 1 versículo 5 um texto tão lindo tão precioso às vezes nós passamos correndo por esse texto não damos muita atenção mas está escrito assim lá em primeira pedro 1 verso 5 que sois guardados pelo poder de deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo eu e você que cremos em nossa morte e ressurreição com cristo somos guardados pelo poder de deus por isso que quando cremos que cristo é a nossa justiça aquele que não conheceu o pecado deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de deus aleluia então cristo é a minha justiça e a obra que ele fez lá naquela cruz foi para satisfazer a justiça de deus e o efeito da justiça será a paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre então irmão entenda uma coisa todo aquele que nasceu de novo ele sempre vai edificar a sua casa sobre cristo que é a rocha essa rocha maravilhosa cristo pode vir os ventos contrários pode vir a chuva e toda a provação mas esta casa jamais será abalada porque ela foi construída sobre jesus cristo sobre a rocha lá em mateus 7 24 25 a bíblia diz assim aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha irmãos e essa rocha você conhece essa rocha é cristo olha hoje infelizmente muitos estão tendo uma visão ofuscada obscurecida doente de deus achando que deus habita lá no templo e que somente no templo o encontraremos ou seja nas quatro paredes e a bíblia nos informa lá em atos capítulo 7 verso 48 que diz assim entretanto não habita o altíssimo em casas feitas por mãos humanas quem construiu o templo lá foram homens agora deus não habita no templo habita no templo do espírito que é todos aqueles que creram que morreram e ressuscitaram com cristo você está me compreendendo irmãos isso é maravilhoso e hoje muitos ministros estão brincando com a fé das pessoas e fazendo um verdadeiro comércio com elas comércio com elas se você ler João 2 de 14 a 22 você vai perceber que aqui está a maravilhosa obra da cruz e no verso 19 o senhor diz que destruí este santuário e em três dias o reconstruirei irmãos o senhor jesus cristo ele estava falando do santuário do seu corpo lá na cruz morremos com ele destruiu a vela casa e ressuscitamos com ele a reconstrução da nova casa então nós vemos outro lado interessante ocorrido com a experiência de zaquiel ele queria ver jesus por isso zaquiel ele subiu num sicômoro coisa típica de religioso né mas o senhor jesus pediu para que ele descesse depressa por quê? porque lá em lucas 19 5 jesus disse pois me convém ficar hoje em tua casa irmãos observe aonde jesus queria ficar na casa na casa de zaquiel e foi exatamente na vontade do senhor em ficar na casa do cobrador de impostos que houve uma preciosa salvação nós lemos lá em lucas 19 verso 9 o seguinte então jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de abraão olha que coisa ali daqui irmãos hoje houve salvação nesta casa porque aconteceu uma transformação uma substituição de vida a velha casa deu lugar a nova casa é não mais eu mas cristo vive em mim e cristo só vai viver em mim quando eu crer que eu já estou crucificado com cristo e vivo não mais eu mas cristo vive em mim galatas 2 verso 20 que linda que linda isso meus irmãos sermos habitados pelo senhor da glória por isso que o eterno propósito de deus em habitar no homem só se tornou possível quando de fato ele mesmo destruiu a velha casa na cruz em cristo e pela ressurreição ele veio habitar dentro de cada um de nós que cremos no senhor não sabei vós que sois santuário de deus e que o espírito de deus habita em vós porque nós somos santuário do deus vivente meus irmãos como ele próprio disse como ele próprio disse então não se esqueça disso sempre esteve no coração do eterno deus habitar com o homem para que este homem pudesse desfrutar de todos os benefícios de sua santa presença foi necessária a obra da cruz para derrubar a velha casa que era morada de demônios para se fazer uma nova casa habitação do santo deus e deste modo todos os filhos de deus são pessoas que desfrutam da comunhão do pai e também são chamados de casa de oração conforme a sua promessa que foi cumprida em cristo jesus hoje nós somos habitação de deus hoje nós somos não casa de demônios mas somos chamados casa de oração a bíblia diz lá em isaías 56 verso 7 também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos qual que é a casa de oração é lá no templo na igreja batista na igreja evangélica palavra da cruz na igreja assembleia na igreja quadrangular na igreja missão não casa de oração é onde deus habita eu sou a casa de deus portanto eu e você nós somos casa de oração porque o templo não ora a igreja que se reúne lá é que ora a casa de oração é onde deus habita a minha casa será chamada casa de oração isso é maravilhoso então todo filho de deus é uma casa de oração e infelizmente muitos dos filhos de deus que pelo menos se denominam filhos não tem esse desejo essa prática da oração perderam o contato com o pai são pessoas religiosas estão se aperfeiçoando na carne são legalistas são pessoas cheias de si mesmas condenam veementemente o evangelho da graça a palavra da cruz para este o final dele será muito triste olha mas graças ao senhor que você pode ter os teus olhos abertos para crer que lá na cruz em cristo o teu velho homem foi crucificado e você morreu com ele irmão jesus cristo ele nos ama tanto ele é o deus glorioso o deus gracioso foi ele que morreu a minha e a sua morte para que você pudéssemos viver a sua vida e eu e você nós somos a noiva de jesus cristo a qual você pertence e você não tenta ganhar o favor de deus sabe por que porque a igreja é o seu favor o favor de deus e deus sagrada da igreja agora porque a igreja é por ele é através dele e para ele a noiva de cristo que é a igreja se vê profundamente impressionada por irresistível delicadeza desse senhor senhor vivo senhor ressurreto senhor exaltado senhor triunfante senhor entronizado que vive com a sua igreja em seu peito irmãos é maravilhoso pertencer ao senhor não compensa você ser religioso lugar de religioso é no inferno mas lugar dos regenerados é nesta nova casa a casa que ele preparou na casa de meu pai há muitas moradas irmãos por isso que lá no antigo testamento a glória da primeira casa era o tabernáculo já tinha a sua glória porque quando a presença de deus vinha para aquele local ali ficava cheio da glória do senhor conforme está escrito lá no livro de êxodo no capítulo é trinta e nove perdão no capítulo quarenta nós vamos ler alguns versículos aqui os versículos trinta e quatro e trinta e cinco êxodo quarenta trinta e quatro e trinta e cinco isso aqui depois que o tabernáculo já foi já havia sido completado então a nuvem cobriu cobriu a tenda da congregação e a glória do senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do senhor enchia o tabernáculo a presença dele enche o tabernáculo agora ele disse que a glória desta última casa esta última casa é o seu corpo seria maior do que a primeira por quê? porque Deus habitava no tabernáculo no meio do povo hoje Deus habita em mim e em você quando você crê que você morreu com Cristo Cristo é a sua vida então a presença dele é uma presença gloriosa onde está a presença do senhor também está a sua glória por isso que a glória desta última casa será maior do que a primeira você é a casa de Deus se você crê na sua inclusão na sua morte com Cristo e na sua ressurreição com Cristo hoje se prega muito por aí que Jesus morreu na cruz para não salvar os pecados é uma verdade mas se você não crê que você também foi crucificado com Cristo você nunca será um filho de Deus somente aqueles que passaram pela cruz que creram que foram incluídos em Cristo mortos e ressuscitados com Cristo aí sim pode dizer que Cristo habita dentro lembra? de Gálatas 2.20 texto tão glorioso eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim se ele vive em mim eu sou a última casa e a glória desta última casa será maior do que a primeira ô meus irmãos pensa nisso medita nisso peça ao Espírito Santo que abra seu entendimento para você ver esta realidade espiritual não mais eu mas Cristo e aonde ele habita ele torna esta casa gloriosa e graciosa porque ele disse lá no livro na carta de Paulo aos Efésios lembra? no capítulo 5 capítulo 5 versículo 26-27 que diz assim para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito por que que a igreja é gloriosa? porque o glorioso que é Cristo habita dentro de nós não mais eu mas Cristo vive em mim amém aleluia glória a Deus vamos ter uma palavra de oração queridos nosso pai muito obrigado por esse tempo que passamos aqui meditando na tua palavra teu espírito santo pai revele essa verdade aos nossos corações revele Cristo conduz todas as pessoas que nos escutaram nessa oportunidade leva elas até Cristo por misericórdia meu pai que nenhuma delas venha se perder mas que venha ter os seus olhos abertos para então crer na verdade da tua palavra é em nome do Senhor Jesus que nós oramos com nosso coração cheio de alegria amém graças a Deus irmãos eu quero nessa oportunidade convidar você para estar conosco participando junto com a gente em uma de nossas reuniões nós estudamos a palavra de Deus acontece todas as quartas-feiras às 19h30 na rua Acre número 260 bem na esquina da Paraná tá certo bem no centro de Cidrolândia aos domingos acontece o estudo da palavra às 9h da manhã e também às 19h30 temos um precioso culto de louvor e adoração ao nosso Deus se você de fato pode crer nessa verdade da palavra que você morreu com Cristo ressuscitou com Cristo esses são os verdadeiros cristãos sem cruz não tem cristianismo então você é meu convidado é minha convidada para estar junto lá espero você quanto com a sua presença que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo um bom dia para você graça e paz se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone 0 operadora 67 32 72 2693 ou venha nos fazer uma visita na rua Acre número 260 no centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30 que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz eu sou um cidadão do céu comprado com o sangue do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança perdiante a sua ressurreição dentre os mortos aleluia vida santa deu pra nós aleluia Cristo vive em nós eu sou um cidadão do céu comprado com o sangue de Jesus cruz quando fui atraído no seu corpo crucificado com ele lá na cruz eu sou eu sou um cidadão do céu do céu comprado com o sangue do Cordeiro minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança mediante a sua ressurreição dentre os mortos aleluia aleluia vida santa deu pra nós aleluia Cristo vive em nós aleluia vida santa deu pra nós aleluia aleluia Cristo vive em nós aleluia Obrigado.